Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, um paredão ontem acabou surpreendendo a todos, né? Todos aqui esperavam que fosse salvo seria a Tereza e a Carol e lá dentro da casa quem sairia era a Carol, né? Ela que vinha aí sendo mais rejeitada, mas as coisas não aconteceram como nós planejamos aqui E quem foi para o paredão, né? Digamos, dentro da casa, vamos colocar dessa forma, foi a Tereza e a Ariane Olha que coisa louca, a Ariane que é uma das favoritas ou a favorita, enfim, ela poderia ter sido eliminada pela casa Seria muito louco isso, o participante favorito ser eliminado, né? Mas acabou que isso não aconteceu Por um momento a coisa ficou ali mais para a Ariane, mas depois acabou revertendo o jogo aí a Tereza, ok? Então, foi isso que aconteceu, realmente as coisas foram bem diferentes do que todos aqui fora imaginávamos Mas a Tereza é quem foi eliminada E nesse vídeo aqui, vamos falar sobre a entrevista dela na Ana Maria Braga, ok? Ela falou algumas coisas da casa, algumas coisas da sua vida pessoal e vamos aqui detalhar Vi as reações ao meu respeito, que é muito importante saber Quando a gente sai, a gente fica com medo de como o mundo está aqui fora Queria saber os comentários que tinham sobre mim Vi mais coisas positivas que negativas E isso me deixou muito feliz Ela está falando sobre a sua receptividade aqui fora, depois do bebê, ok? Foi meu quinto paredão Já sabia que eu ia sair Só estava esperando pegar minha bolsa para dar adeus No início do programa, eu tinha um grupo que rompi na segunda semana Quando fiz isso, o outro grupo não me aceitou Fiquei só o tempo todo Tentei conquistar pela barriga Cozinhei tanto feijão ali Tentei me aproximar Mas não deu Ela falando sobre ser rejeitada É tudo muito intenso dentro da casa Na primeira semana, já se formaram os afins E o meu era o Gustavo E ele saiu rápido Fiquei muito deprimida Ela se referindo aí A depressão que teve após o Gustavo sair Bom, eu acho que a palavra depressão é um pouco forte, né? Ficou triste Foi uma depressão Enfim Não tenho dificuldade de falar dos meus sentimentos Falei com o grupo que eu precisava deles Não tinha ninguém que me protegesse Ela falou também em relação ao filho dela A possibilidade de vê-lo naquele dia lá Naquela prova da liderança diferente Que os familiares poderiam aí se reencontrar com os participantes E ela ficou bem mal e disse o seguinte Fiquei muito mal naquele momento Queria muito abraçar meu filho Tenho uma história bem difícil com ele Após 14 anos Ele foi para uma clínica de recuperação Com isso, a gente construiu uma história muito forte E de repente, com ele ali na minha frente E eu toda rejeitada na casa Era alguém que ia me dar muito Mas muito carinho Precisei respirar fundo e pensar Mulher nordestina, guerreira e sertaneja Não abre mão do jogo E ainda falando sobre o filho Eu tinha esperança que ele não casasse A minha nora é ótima Mas como estão juntos há 14 anos O que eu gostava de esperar mais 3 meses Ele foi Meu filho que relutou muito para que eu não entrasse no BBB Acho que foi por amor e carinho Ele me deu o aval para ir Mas não cancelou o casamento Ela dizendo aí que o filho casou assim mesmo Mesmo ela não estando presente E sobre se casar Ela disse o seguinte Já casei 6 vezes E tem espaço para mais Vamos lembrar que um dos casamentos dela Foi com uma mulher Enfim E aí vamos aguardar o que pode acontecer na vida da Tereza Embora a gente saiba aqui Que daqui a pouco Conforme o tempo vai passando Os ex-bebês vão desaparecendo Pouco a pouco E dificilmente sairemos alguma coisa dela futuramente Mas quem sabe aí A estrela dela não brilha E ela encontre algum espaço por aí Não sei né Acho difícil Até porque ser ex-Big Brother não é fácil Realmente a maioria acaba sumindo Mas algumas estrelinhas brilham por aí Quem sabe a dela possa brilhar Vocês acham o que? Comentem aqui Deixa o seu like para o vídeo Se inscreve no canal Porque aqui Tudo é Hot Notícias